Fala Tio Stico, boa noite, meu nome é Guilherme, tenho 22 anos, já tenho um Moto Lovo desde os 18 aí e atualmente eu tô com uma DR160, eu tenho 100kg, 105kg e ando bastante de garupa com a minha namorada minha namorada tem 55kg, então é essa média aí que eu acabo andando, de peso né atualmente eu estou com a DR, como eu falei, só que eu vou precisar de trocar de moto porque eu vou precisar pegar mais estrada, não vai ser sempre, mas pelo menos uma vez por mês, duas eu vou precisar pegar estrada 70, 80km e com garupa, na verdade até sozinho com a DR não dá pro dia a dia ela é ótima, pro trânsito de São Paulo aqui é incrível, super ágil, econômica e bonita né mas atualmente eu tô procurando outra moto um pouco mais forte, que não saia do preço por exemplo, de eu vender a DR e modelo 2023 e comprar outra moto eu tô com duas em vista e uma você já até teve, mas não sei se seria bom ou não que eu tava vendo uma sitcom 2015, se não me engano é que você teve, era mais atualizada né, mais nova eu tava vendo uma sitcom 300 2015 e uma Next 300 2019 as duas não sairiam muito do valor que eu tô pretendendo pagar, que é na mesma tabela FIPA ali da DR 160 eu já conseguiria fazer esses caminhos né, que eu falei, junto com minha namorada com mais segurança na estrada tem alguma outra moto, e se você me indica essas duas que eu falei, ou tem outra moto mais que vai ser melhor, mais barata, etc um beijo amiguinho, vamos lá, é porque eu não entendi seu nome, mas um beijo pra você eu tenho que considerar que você tá em São Paulo, tem a questão dos amigos do alheio, é perigoso para o baralho então eu vou te indicar duas motos, a sitcom é excelente, mas já deu tá, uma moto muito desatualizada, scooter desatualizada, não recomendo ainda mais 2015 a Next 300, eu recomendo 2019, tem menos de 5 anos de uso, 5 anos de uso, tá no limite e a vantagem da Next é que agora tem peças do motor por causa da NH300, então a NH300 usa o mesmo motor da Next, então você não vai ter problemas de peças de motor, peças de reposição então, recomendo a Next, você não medir se a quilometragem, muito cuidado leve pro mecânico seu avaliar, antes de você comprar, pra você não pegar a bomba e ele dando ok, show de bola Next é boa essa moto é boa, já fiz teste, tem aqui no canal e tem a NH300 zero quilômetro faz todo sentido tá, e é uma moto que não tá tão visada aí em São Paulo então essas duas, 25 cavalos, dá pra pegar rodovia dá pra rodar na cidade, dá pra ser econômica não é moto pra trabalhar, ok pra se deslocar show de bola sextaflight sexta 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 Legenda Adriana Zanotto